O que é que a gente vai no mais prazer de fazer esse papel e esse trabalho? Eu acho que o mais prazeroso do Antônio é interpretar um personagem que é muito próximo de uma grande parcela da sociedade, que é um personagem, é uma pessoa que é um personagem humano, ele é real, ele é um cara trabalhador, um cara honesto, um cara que acredita na bondade que acorda cedo como todo mundo, que passa todos os perrengues como todo mundo, tem as suas contas pra pagar e aí ele tenta, com o jogo de cintura e com felicidade, transpor essas barreiras e ser feliz. Eu acho que o grande barato é estar de fato pegando um personagem tão humanizado como o Antônio. Como é que vai ser essa razão? Você vai ter vários conflitos, vai ser sempre pegado esses dois. Eu acho que é uma loucura esse casal, mas é a relação como ela é, com as alegrias, com as tristezas, com as dificuldades. Eu acho que todo mundo em casa, seja casado, seja namorado, tem um pouco de Antônio e tem um pouco de Sofia. Então eu acho que as pessoas vão se identificar nessa relação, nesses dois personagens. Um cara que vive para os outros, é um líder comunitário super respeitado. Eu acho que ele vem representando uma boa parcela de uma sociedade que vem de uma região de risco como o Vidigal. É um rapaz que nasceu, mora ali, morou a vida inteira. E ele traz para uma jovem do asfalto, que sempre teve tudo e todos ao seu alcance, a simplicidade e uma relação sincera. É um Tony Jerry e, no entanto, é bem Rodriguiana a história. Acho que tudo se justifica por amor. Seja as alegrias e as tristezas que acontecem ali. É a vida real, é a vida como ela é, é o que nós passamos ou vamos passar em algum dia em uma relação. Então, a maior lição que fica sobre essa história é o que o amor é capaz de transformar. Você está saindo de Jesus para viver Antônio. Como foi isso? Foi um curto período de tempo? O que você fez de diferente? É um desafio, porque o Antônio, para mim, é como aprender uma nova língua. Eu sou mineiro, moro no Rio de Janeiro há quatro anos, então trazer o registro do mesmo, do gosto, de trazer um carioquês ali, num espaço de 19 dias, que foi o que eu tive, vindo de um trabalho bíblico, onde tudo é mais denso, é mais pausado, é quase como aprender uma língua nova para mim. É óbvio que eu sigo em processo. A gente, na televisão, a gente não grava numa ordem cronológica exata, tipo primeiro, segundo ou terceiro. Eu comecei gravando o capítulo 30, então, para que aqui na frente eu estivesse mais azeitado na forma de falar. Mas, andei muito de táxi, no primeiro mês eu lembro que vim todos os dias de táxi para a Record, para entender como era. Fiquei um tempo no Vidigal também. Vi lá várias vezes, conversei com muita gente, tem o seu Carlos que trabalha com transporte, que leva pessoas da Zona Sul para lá, para conhecer o gol como ponto turístico, foi uma pessoa que me auxiliou bastante ali. O preconceito ainda está muito forte, assim, como está mostrando na novela? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que a gente também, a gente vive um retrocesso também na forma de pensar as relações. E a novela deixa bem claro que nem sempre onde você tem o melhor berço, você tem os maiores, os melhores princípios. O Antônio Ramos é um cara que vai trazer essa consciência para a vida da Sofia. Eu acho que o público vai se identificar muito com ele, muito com a Marinha, que é a mãe dele, muito com a irmã dele, a Rafaela, porque é um retrato de fato da sociedade. Não que o núcleo que tem o dinheiro, que é o núcleo da Sofia, não tenha essas mensagens também a passar, mas eu acho que o barato é esse núcleo humilde, digamos assim, a transformação que ele promove nesse universo, digamos, mais farto e a transformação que esse universo e dessas pessoas que têm dinheiro, elas também, ele sente a vontade de ajudar aquelas pessoas, mesmo que ele seja a pessoa que precise de ajuda. No que você se identifica com ele? Eu acho que essa é a minha terceira novela na casa. É o meu primeiro protagonista, eu vim de Apocalipse, que protagonizava junto com a Manu do Monte, a primeira fase da novela, mas era uma fase reduzida. Eu acho que o respeito que eu tenho pelas pessoas, pelo meu ambiente de trabalho, é o que me coloca aqui hoje falando para vocês. Eu acho que isso é o princípio de todo, é o respeito e a igualdade. Eu acho que a separatividade é um grande problema na sociedade, porque daí nasce o preconceito, daí nascem as divisões de classe social, cultural. Então, eu acho que temos isso em comum. Somos pessoas que realmente respeitam o próximo a si mesmo e o lugar onde eu trabalho. Você vem numa batalha há um tempo, trabalhando lá na sociedade, você já trabalha lá na carreira, você acha que chegou no momento certo, no ambiente de forma que você está mais maduro para segurar esse papel? Eu acho que nunca, se eu falar que eu estou maduro, acho que não. Acho que eu venho de uma região muito pouco favorecida culturalmente também. Nunca que eu imaginei que um rapaz que nascesse no Vale do Jequitonha, com todas as dificuldades que tem a região, pudesse estar aqui hoje protagonizando uma novela. É realmente um sonho, mas eu acho que isso constrói a minha responsabilidade de ser cada vez mais honesto com as pessoas e comigo e com o meu trabalho.